Um enorme crime de guerra. O conflito criado por Moscou na Ucrânia tem desencadeado críticas sobre a violência da ofensiva russa no país vizinho. O chefe da Diplomacia da União Europeia, Giuseppe Borrell, lamentou a magnitude dos ataques em Mariupol. Este é um crime de guerra. É um crime de guerra gigantesco que está acontecendo em Mariupol. A cidade está completamente destruída e as pessoas estão morrendo. Vários ministros das Relações Exteriores Europeus mencionaram que a gravidade da destruição justifica discussões sobre sanções adicionais contra a Rússia. A Ucrânia rejeitou nesta segunda-feira um ultimato russo para entregar a cidade cercada de Mariupol, cenário de intensos bombardeios desde o início da ofensiva russa em território ucraniano. Mariupol está sem energia elétrica, água potável e gás combustível. De acordo com as autoridades locais, quase mil moradores de Mariupol foram removidos à força pelas tropas russas.